A gente deu toda a água aqui ó Estamos de laveu A gente tem os dois Eles tem os dois Eles tem os dois Eles tem as pessoas que literalmente O Senhor de todos Marinho Vai Já estou dizendo que é um ferro de água É um grande O Senhor do Brandão Com o Senhor de Perdoa O Senhor de Perdoa Obrigado.